Quer ter mais filhos, Lu? Eu queria uma menina, mas o Marcelo não quer, então como é que faz? O arranca dele, eu pego hoje, eu vou dar uma bebedeira nele, já tá! Bêbado, eu já estupro o rapaz. Meu Deus! Ele vai gostar, ele vai gostar. Ele vai gostar? Opa! Luciana Dimenes, uma das minhas melhores amigas. Hoje eu vim vestida, de manga comprida. Super vestida, o decote tá mínimo. Ó, ó, ó. Ó, eu vim de manga comprida, ó. Pra mudar um pouco, tinha que vir mais vestida, né? Luciana. Sim. Como estamos? O que você tá vestindo? A Letícia. Letícia, lindo. Você que desenhou? Não, foi a Letícia Ana. Ana Paula, stylist da Luciana. Graças a você. Vem cá, você é uma mulher muito viajada. Qual o lugar que você mais gostou de ter viajado até hoje? Ah, difícil, Matheus, difícil. Depende pra quê. Praia, montanha. Um lugar que você pudesse... Sardenha? Eu amo Sardenha. Você vai todo agosto pra lá. Eu amo Sardenha. Eu amo Sardenha, mas assim, eu amei ir pra China também. É uma outra vibe. Tem algum lugar que você não conhece e quer conhecer? Tibete, Butão, esses lugares assim, um pouco mais... Eu ainda não... Eu fui pro Egito, eu amei o Egito também, demais. Tibete e Butão. Um pouco... Índia também não conheço. Porque o Marcelo não curte muito esses lugares, então eu vou com o Lucas. Porque o Lucas agora tá super parceiro, ele vai fazer 18, então eu vou com ele. Eu fui pra China com ele, fui pro Japão com ele. E o Lourenço, vai ou fica com o pai daí? Então, o Lourenço tava meio pequenininho pra ir, né? O Mickey tem uma teoria que criança só vê vista depois dos 10 anos de idade. Então, o Lourenço ainda tá com 6, ainda vai demorar um pouquinho. Mas eu acho que dá pra levar pra outros lugares, né? De repente, esse ano, talvez eu vá pra Austrália, né? Belícia. Quer ter mais filhos, Lu? Eu queria uma menina, mas o Marcelo não quer, então como é que faz? O arranca dele... Hoje eu vou dar uma bebedeira nele, já tá... Bêbado. E eu já estupro o rapaz. Meu Deus. Ele vai gostar, ele vai gostar. Ele vai gostar? Opa! A Luciana me mata de filho. Lu, chegando o dia das mães, teu filho mais velho está indo estudar fora. Não ainda, ainda tem mais um ano. Já tá sofrendo? Já tô sofrendo. Tô sofrendo... Síndrome do Ninho vazio, né? O que você mais sofre, pensando nisso? O Lucas, ele é o meu porto seguro. Engraçado que ele é tudo. Ele é meu filho, mas ele é meu companheiro. Ele é muito calmo. Então o Lucas me aterra um pouco, assim, sabe? Na casa é todo mundo bem, vamos dizer, bem nervoso, assim. O Lucas é muito calmo. Então ele parece que traz paz pra casa. Fora que o Lucas... Ai, você conhece o Lucas, né? O Lucas é tudo. É assim... Não tem nada... Você criou muito bem. Parabéns. Mas é dele também. Eu educo meu filho com muito amor, mas a gente tem que ensinar o certo e errado, a respeitar todo mundo, todo mundo é igual. Mas ele tem uma índole muito boa. Mas cada criança é uma criança. Aí nasceu o Lourenço, que é um outro bicho. Qual que é a diferença do Lucas pro Lourenço? O Lucas é uma criança que, por exemplo, vou dar um exemplo. Agora é o aniversário de 18 anos. Lucas, o que você quer de presente de aniversário? Nada. Lucas, você tem aniversário de 18 anos. Você dá alguma coisa. O que você quer de aniversário? Ai, mãe, não quero nada. Mas Lucas... Tipo... Lucas, mas fala alguma coisa. Ai, mãe, não quero nada. Aí o Lourenço falou... Bom, eu quero. Posso querer por ele? Eu quero várias coisas. Gostou a história que o dente dele caiu, você deu 20 reais pra ele? A gente deu 20 reais pra ele, caiu o dente. Você falou, mãe, a fadinha me deu 20 reais. Agora eu já tô com todos molhos, já fiz a conta. Um, dois, três, eu vou ganhar muito dinheiro, vou arrancar todos. O Lucas olhou e falou, seu rato. Então, um é completamente diferente do outro. Então, o Lourenço, por exemplo, a gente faz treinamento com ele. O Lourenço puxou a mãe. Eu entro em lojas que ele queira as coisas, ele pede, eu falo não. E ele sofre, eu falo não. Porque não é uma palavra mágica pra filha. A gente tem que falar muito não. Pro Lourenço, pro Lucas era só assim, porque ele nunca pedia nada. Mas o Lourenço é um não, é assim, um não, 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 não. Por que não? Porque não, porque não, não. Porque o não é uma palavra que a gente tem que aprender, porque a vida diz não, né? Sim. Então, no caso do Lourenço, é não. Uma dica de beleza? Nunca dormir de maquiagem. Nunca, na minha vida, eu dormi de maquiagem. Eu não fumo, eu não bebo. Você posta muita foto à la Kim Kardashian, sempre com um corpo maravilhoso. O que você faz? Calma, aquele último biquíni dela foi pesado. Vai, não sei se quiseram o photoshop errado. Eu malho muito. Muito? Muito. Todo dia? Então, eu não sou assim, obcegada. Tipo, hoje eu não malhei. Se você fosse mais cheinha, você seria feliz? Seria. Seria. Eu acho que depende da estrutura da pessoa. Eu acho que eu tenho uma estrutura pequena. Se eu ficar mais cheinha, eu fico meio flácida. Mas tem gente que é mais durinha, sabe? Tipo, a minha amiga Fabiana Saba. Ela é mais durinha. Então, dependendo da forma da pessoa. Eu, se eu ganhar peso aqui, vou ganhar banho pra quê? Tipo, cada pessoa tem um jeito. Eu acho que dependendo da pessoa mais cheinha, fica legal também. Não tem muito problema. Muito obrigado, meu amor. Tchau. 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 Tchau.